Tomar água com sal é bom para a saúde? Será que isso pode ajudar na desintoxicação do seu organismo? Vamos lá! Nessa era da informação digital, as notícias, as fake news são propagadas na velocidade da luz. E quem tem muito seguidor consegue propagar mais rápido. E às vezes as pessoas vão inventando histórias. Enfim, tem tanto esses prints aqui. Eu fico emocionalmente abalada e preocupada. Na grande maioria das vezes as informações são divulgadas, são propagadas, ou por gurus, por blogueiros, ou por profissionais de saúde que querem se aproveitar dessas fake news para poder aumentar o engajamento. É preocupante, o profissional de saúde precisa se posicionar para trazer informação confiável e ajudar a população e não atrapalhar, como é o caso da história da água com sal integral. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Anne, sou nutricionista, sou professora associada da UERJ e tenho esse canal aqui para propagar informação sobre alimentação, nutrição e saúde baseada em evidências. Vamos lá, recentemente eu vi propagar nas mídias sociais de que a água com sal integral poderia trazer vários benefícios para o corpo, tanto para pressão quanto para desintoxicação, que se você bebesse até água pura você poderia morrer. Mas da onde vem essa ideia? Vamos lá, água é importante para a hidratação. O sal, na verdade, ele tem eletrólitos ali, né, que podem ser importantes para o equilíbrio hidroeletrolítico, realmente. Quando a gente, por exemplo, tem uma diarreia e eu preciso me hidratar, eu consumo um pouco de água com sal e açúcar, né, para você facilitar o sal, ele é muito importante para ajudar na absorção da glicose, né, no caso de uma desidratação. Esse soro glicosado, por exemplo, ele tem um pouquinho de sódio, então eu acho que a história, ela vem a partir daí, eu acho. Então o sódio junto com o potássio são dois eletrólitos importantes para controlar a pressão arterial, por exemplo, junto com magnésio também. E aí tem essa questão também de ser sal integral, porque o sal integral, ele é rico em nutrientes. Gente, é uma baboseira atrás da outra, mas é isso que se veicula por aí, tá? Então a água com sal é fundamental, porque só a água você pode morrer de tanta água e água sem eletrólito. E que o sal precisa ser integral, porque ele vai ser rico em uma série de outros nutrientes. Sério, gente, dói até fazer esse vídeo, mas eu vou continuar, tá? Porque eu planejei falar sobre ele. A quantidade de minerais que tem no sal é irrelevante, tá? A gente consegue minerais através de alimento, através de comida e não através do sal, tá? Esse é o primeiro ponto. O principal problema de saúde pública em relação à alimentação que a gente tem hoje é a presença dos alimentos ultraprocessados. E o grande problema dos alimentos ultraprocessados é o teor de sódio. E aí as pessoas estão consumindo, além desse excesso de sal na comida, estão consumindo água com sal. É tão estrapafurra de que beira, não sei. Então a recomendação de sódio da Organização Mundial de Saúde é em torno de 2.4... 2.400 miligramas, né? 2.4 gramas, o que se daria com 5 gramas totais de sal. Então se você tá colocando água com sal, isso implica em você consumir menos sódio do alimento. E a gente sabe a importância do sal em realçar o sabor das especiarias, das ervas no preparo do alimento. Então as pessoas estão deixando de colocar sal, às vezes, numa preparação e usando sal na água. Qual o grande problema? A população já consome muito sal, como eu falei. Então a recomendação é de 5 gramas, a população consome em torno de 12 a 15 gramas aqui no Brasil. Então assim, a gente não precisa Herol de nenhuma quantidade de sódio, tá? E o segundo problema é que se você tem um consumo maior de sal, isso vai implicar em um aumento da pressão arterial. E que implica? Pode implicar em infarto, em risco cardiovascular. Então não faltam estudos que mostram que o excesso do consumo de sal é um dos principais problemas que gera, como eu disse, hipertensão, acidente vascular encefálico, derrame, infarto, tá? Então, tem muitos movimentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia para reduzir o teor de sal dos alimentos, reduzir o teor de sódio, por exemplo, do pão francês. Tem uma lei que existe para ter o menor teor de sal e as pessoas estão consumindo sal na água. Não existe nenhum estudo que fale sobre a utilização de sal integral ou consumo de sal integral na água, tá? Tudo não existe com efeito benéfico em qualquer coisa. Na verdade, o que a gente sabe é apenas de efeito maléfico, principalmente na saúde cardiovascular. Então, todo cuidado é pouco. Começou com o modismo novo, manda aqui para mim no canal, manda lá no Instagram, no Anivelo PHD, que eu tenho o maior interesse em divulgar a ciência, divulgar com responsabilidade uma nutrição baseada em evidência para ajudar a população a não cair nos modismos. Então, se você faz parte desse ciclo, manda aí o último modismo que você viu, manda sua dúvida, mas não caia nessas fake news. Até a próxima semana com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde.